Música 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 Amém. Amém. Capítulo 8 Amém. 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 Não se esqueçam, não se esqueçam Não se esqueçam Estou n O que é o que é o que é? Sem hora de salar o mundo Sozano no ganso no cheio de uma gama de um lado Sem hora é a gente não adora Sem hora é a gente não adora Legenda Adriana Zanotto